A CIDADE NO BRASIL Eu gosto do que eu faço. Eu não vejo que eu faço uma coisa igual todos os dias. Acho que a vida das pessoas aqui não é muito interessante. Interessante pra quem? Pra quê? Algo mais? Eu não vejo uma pessoa normal, entendeu? Não vejo uma pessoa diferente. Porque eu vejo que as pessoas fazem tudo do mesmo jeito todos os dias e não questionam nada. Tá saindo de lá agora os dois. Olhou só o preço e tá descendo aí pra frente de loja novamente. Pegou alguma coisa lá do outro lado. Eu gosto de suspense, mas tem investigação. Séries policial, difícil ter uma que eu não já assisti. Essa é a minha ideia. Ir a fundo e realmente descobrir o que é a verdade. Montar o quebra-cabeça. É, como você é bobo, Rodrigo. Ah, meu Deus. Eu vi, cara, na hora que ele falou com você. Algum mais? A gente falou alguma coisa? Somos eternos e insatisfeitos na condição humana. A gente, às vezes, nasce num país errado. Será que teve esse sentimento? Mistério é mistério. Não tem como provar. Todo mundo pensa que está livre, mas, de certa forma, está preso a algo. Acho que é o ponto que ele falou. E eu fui pra cima. Eu falei, não, deixa eu entrar. Eu vou quebrar a cara desse cara. Não tem como um estudo. É caso que está em성이ção de você, você sabe o que fica, e vai. É isso aí, eu vou. É isso aí, eu vou. A gente vai terminar de você sempre. E aí, a gente vai passar. A gente vai passar, gente vai? E aí, gente vai passar a ver com o outro problema. E aí, eu vou passar para a ver com insatisfeitos.